Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Beleza então! Pessoal, olha, nesse vídeo aqui eu vou estar falando com vocês sobre a alimentação dos pássaros, sobre os nutrientes, tá? E junto nós vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto, tá? Muitas pessoas têm me perguntado em relação à alimentação dos pássaros, né? E esse vídeo aqui tem como objetivo tirar a dúvida da galera que já está na canaricultura e também ajudar aqueles que estão iniciando, tá? A já começar com o pé direito aí de uma maneira correta com a alimentação que é um dos mais importantes na vida dos pássaros, beleza? Então, vamos lá então! Música Pessoal, já iniciando o nosso vídeo aqui, como sempre faço, eu quero agradecer a todos vocês que já é inscrito aqui no canal Se você que ainda não é inscrito no canal e você está vendo esse vídeo, com certeza esse vídeo tem alguma relevância do assunto que você está buscando aí na internet, tá? Então, antes que você se esqueça, eu quero convidar a você a clicar em se inscrever Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui, você vai estar por dentro, tá? Então, clica em se inscrever, clica no sininho para ativar as notificações Assim, você não vai perder nenhum detalhe do que acontece aqui no canal, beleza? Muito obrigada a todos vocês, beleza? Pessoal, então já entrando aqui no nosso tema do nosso vídeo Pessoal, quando se trata em alimentação dos pássaros, nós sabemos que os canários, eles são graníferos Ou seja, pelo menos tinha-se essa concepção, né? Que os pássaros são graníferos, que comem mais semente Mas pessoal, na natureza, os pássaros têm muito mais ali, contato com outros alimentos Então, se fregou muito tempo, né? Que os pássaros eram graníferos, que comiam só semente E comida de canarial piste, né? E foi indo, pessoal Mas isso não é verdade Pássaros também se alimentam com outros alimentos também, tá? Pessoal, e muitas das vezes, essa alimentação, a base de sementes Ela não é, não tem os nutrientes todos que os pássaros precisam E, no decorrer dos tempos, o pássaro, ele acaba criando algumas debilidades nutricionais Onde o pessoal, ele vem causar problemas na sua saúde, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje fala da nutrição, tá? É, das aves, o que elas precisam, tá? E para nós falarmos sobre esse assunto É, antes de mais nada, pessoal Eu vou falar para vocês que eu gostaria muito É, de ter a possibilidade De estar trazendo para vocês aqui um nutricionista, né? Para poder estar falando de uma forma mais eficaz Sobre esse assunto Mas, a gente não tem tanto contato assim No interior, aqui no Paraná É mais difícil, né? Ter esse contato direto, o nutricionista E ter essa disponibilidade De estar vindo fazer um vídeo com a gente Então, eu fui buscar informações para vocês, tá? Então, o que eu vou estar falando aqui Tem fundamento E eu vou estar falando o que realmente o pessoal O pessoal aí, é, entende, tá? Então, eu vou estar passando para vocês Informações precisas, beleza? Pessoal, é, quando nós tratamos o nosso espaço Com somente mistura de semente E eu sempre já falei em outros vídeos, né? É, não tem como, pessoal Você dar uma mistura de semente equilibrada Por quê? Porque, pessoal Cada semente tem o seu valor calórico A, os seus nutrientes E o pássaro, ele escolhe aquela semente Que tem mais o paladar E sempre essas sementes Que tem mais o paladar São aquelas que estão mais gordurosos Né? Tem mais excesso ali de gordura Né? Beleza? E, pessoal Como, então Nós vamos estar trabalhando Fazendo com que os nossos pássaros As nossas aves Venham a ter uma alimentação equilibrada Né? Que não venham a ter excesso de proteína Que não venham a ter excesso de gordura Né? Mas que venham a estar sendo alimentados De forma correta Como, pessoal? Pessoal E pra gente Pra vocês poderem entender Eu vou estar falando Dividindo aí, pessoal Em Os nutrientes Em três grupos Tá? Os grupos de Energia Né? Que são Hidratos de carbono E os carboidratos Depois eu vou estar falando Pra vocês Sobre as proteínas Onde existe A proteína Ter os amoniácidos Né? E vou estar falando Pra vocês Da gordura Né? Gordura ali Que pode ser armazenada Pelo corpo da ave Né? Como uma reserva De energia Né? Então eu vou estar Separando em três Entre energia Proteína E gordura Beleza? Então Pessoal E o primeiro item É a energia O que é energia Pessoal Energia É o processo digestivo Que a ave faz Em transformar Hidrato de carbono E carboidratos Né? Alimentos Que tem esse nutriente Em É... Gricose Tá? A glicose Pessoal É a energia Rápida Né? Onde a ave Precisa Pra se manter Viva Tá? Então Essa glicose Ela alimenta As células Do corpo Tá? Pra manter o pássaro Com atividades Normais E também O pássaro Usa essa energia É... Pessoal É... Pra... 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 Pra manter A temperatura Corporal A ave Usa muita energia Pra manter Atividade Corporal Por isso Que a gente Fala Pra não Deixar o pássaro Em corrente de ar Por quê? Para a ação de temperatura O pássaro Gasta muita energia Pra manter Essa temperatura Equilibrada Beleza? Pessoal E agora nós vamos Falar da proteína Né? A proteína Pessoal É um conjunto De aminoácidos Né? É que tem Na proteína Onde a ave Usa Né? Precisa Toda a célula Do corpo Do pássaro Precisa Dessas proteínas Né? Porque cada proteína Tem uma função Eu vou separar Três aqui Eu tenho uma arqueira Que é a lisina Né? A biotina Né? E a tilocina Beleza? Olha só Os ovos Ligamentos Tendões Manutenção Das grândulas São muito importante Né? Na vida do pássaro Né? A biotina Ela repara Faz a manutenção Das unhas Pele Pena Beleza? É E a tilocina É um antibiótico Que tem uma proteína Que tem uma proteína Combate Doenças Ativa o sistema Imunológico Das aves Né? Beleza? Então pessoal Alimentos Com pouca proteína Vamos para sim Que o seu pássaro Está se alimentando De um alimento Que tem pouca proteína E muita energia O que acontece? O pássaro Ele vai se alimentar Muito mais Vai ter muito mais Consumo desse alimento Por quê? O pássaro Ele equivale A sua sustentabilidade Na proteína Beleza? Então a hora que ele Se sentir Estateado de proteína Aí ele vai parar de comer Então Um alimento Que tem muita energia E pouca proteína Vai aumentar O consumo Desse alimento Você vê o pássaro Comendo bastante Comendo bastante Só para explicar Para vocês entenderem De uma forma Bem simples Assim Esse dia eu levei No meu Contei até No outro vídeo Que eu fiz Falei assim Você leva no almoço Só como macarrão Né? Ele sacia na hora Só que pessoal É muito rápido ali Tem poucas proteínas Que o organismo precisa O que acontece? Quando eu almoço Cedo lá no meu trabalho Né? Dez e meia Ou onze horas Eu estou indo almoçar Quando foi uma hora da tarde Eu já estava com fome Né? E isso não acontece Quando você se alimenta De Onde tem a proteína animal Né? Que é a carne E tal O ovo Né? Você fica mais tentado Tá? Então isso acontece Com os pássaros também Pássaros que se alimentam De alimentos Que tem muito Muita energia Né? É Hidrato de carbono Carbohitrato Né? E não tem a proteína A gente passa Comendo muito Come bastante Né? Olha eu gosto Essa farinhada Essa farinhada É boa Passa Não come tudo Né? Mas será que ela tem As proteínas Né? Necessárias Por isso que é importante Quando você for comprar Alimentação Você prestar atenção Ali, né? É Na Nos valores diários Dessa Dessa farinhada Dessa farinhada Tem que usar Uma farinhada Boa Né? Nós temos Várias farinhadas Aí no mercado No final do vídeo Eu vou estar apresentando Para vocês Que a maioria Já conhece O que eu uso Tá bom? Certinho? Então nós falamos Aí da proteína Né? Então a proteína Tem aí Uma responsabilidade Muito grande Tá? É Na vida do pássaro E logo Mais pra frente Eu vou estar falando Para vocês Que há momentos Na vida do pássaro Que ele precisa De mais proteína Entende? Entende? É E vou estar falando Sobre isso Para vocês também Então É Até muitas pessoas Me perguntam Valdecir O que você acha Da Estrusada Né? A farinhada Estrusada Pessoal É aquela farinhada Que ela é feita De uma forma ali A vapor Cozida a vapor Então Ela mantém Muito mais Os nutrientes Das aves Né? Mas É Muito se falou Sobre estrusado Por ter um excesso De proteína E o problema Pessoal Da proteína O excesso De proteína Nas aves O que que é? A ave Vamos supor assim Tanto a energia A gordura Né? A ave Ela consegue É A energia Ela acaba gastando Ali E de fácil Diluição É A gordura O pássaro Consegue armazenar Em forma ali De gordura No corpo da ave Né? Pelo seu corpo Armazenando Mas a proteína Pessoal O pássaro Não consegue Armazenar Tá? Por isso Que a alimentação Ela tem que ser Completa Diariamente Com a quantidade Exata De proteína Que a ave Precisa Tá? Não pode ter Nem excesso E também Não pode ter falta Tá bom? Então pessoal O que acontece Com o excesso De proteína O fígado Da ave Né? Que é o filtrador Do organismo Da ave E também Vai estar usando O rim Para expelir Esse excesso De proteína O excesso De proteína A pessoa Não fica No corpo Da ave Ela tem Que sair Tá? E a casa Muitas vezes Sobrecarregando O fígado Da ave Os rins E o que acontece Muitas das vezes O fígado O rim Não faz A filtragem Correta Não faz O que tem Que ser feito E acaba Causando Muitos problemas E um deles É a síndrome Do pezinho Vermelho Da ave Por que? O pasto Não consegue Jogar essa proteína Para fora De uma forma Através Aí É Das fezes Da ave Porque o fígado O rim Já perdeu Sua capacidade De processamento Né? Por ter Tanto excesso E acaba Pessoal A ave Entrando Na corrente Sanguínea E o excesso De proteína Causa A síndrome Do pezinho Vermelho Onde Pipoca Sempre aquele dedinho Último Ali Do pé Do pássaro Né? Então Excesso De proteína Além de Sobrecarregar Os outros Óculos Do corpo E você sabe Que um pássaro Com o fígado Sobrecarregado É um problema Sério Por que? Aí ele não consegue Mais absorver Nutrientes Que ele precisa Aí meu filho Aí é uma Consequência Atrás da outra Tá? Então Alimentação Balanceada É em suma importância Tá? Por isso que eu achei Tão legal Trazer esse vídeo Pra vocês aí Tá bom? É Então pessoal Proteína Tem que ser Na quantidade Exata Porque o pássaro Não consegue Amazenar E o excesso Ela tem que Secretar Fazer a secreção Dessa proteína E como acabei de falar E como acabei de falar Fígado É sobrecarregado E acaba Resultando em problemas Hepáticos Problemas No fígado Problemas Na circulação Das aves Beleza? Pessoal E agora nós vamos Falar sobre a gordura A gordura Pessoal Ela tem Essa característica De armazenar No corpo Da ave Criando uma Reserva Energética E pessoal Ajuda também Pessoal Manter Como isolante Térmico Como isolante Térmico A gordura Atua no corpo Da ave Também E além De ser Uma reserva De energia É um isolante Térmico E também Ajuda pessoal A sintetização De outras Proteínas Então O pássaro Tem que ter gordura Tem que alimentar De gordura Mas nada Em excesso Tá? O pássaro Gordo Também Não faz bem Né? Ah também Pessoal Alguns Óleos Algumas gorduras Óleos Né? Eu vou dizer assim É que são Os ômega 3, 6, 9 Que ele tem Pessoal A finalidade De prevenção De doenças Cardíacas Né? Então A gordura Em si Quando eu falo Gordura Eu falo Assim De uma forma De uma alimentação Correta Né? Que tenha gordura Né? A pessoa Não vai poder Dar NRA Eu dou Níger Para os meus pássaros Direto Pessoal Níger É uma semente Super gordurosa Né? No excesso De gordura Também Causas Causas Problemas Em órgãos Em órgãos De sementes De sementes Ele come A semente Que ele mais gosta Mas quando ele vai comer A farinhada Aí sim Nos grãos Ali de farinhada Pessoal Ali a composição É uma só Onde ele estiver Comendo Ali vai estar Balanceada Por isso que é importante Eu dou Para minhas aves Aqui Sementes E também dou A farinhada Tá? Mas na mistura De sementes Eu não dou Pessoal É Níger Tá? Por quê? Porque o Níger Eu dou mais Na época De reprodução Época de choque De pena Época de crescimento Aí até que pode ser Tá? É Mas uma Valdecir Eu já ouvi dizer Que se eu der Uma farinhada Boa Eu posso dar O ano inteiro Né? Uma farinhada E não precisa de mais nada Pessoal Não é assim É agora Que eu vou estar Entrando para vocês Nas necessidades Nutricionais Das aves Tá? A pessoa afirmar Que vai dar farinhada Que ela é De fato De um valor diário Né? A farinhada Quando ela é Uma farinhada boa Ela foi feita Uma análise Nos canários Estudos Né? Qual que é Tanto de proteína Qual que é Tanto de energia De gorduras Né? Que os pássaros Precisa Né? Antioxidante É Absorvente de mitoxina O que o pássaro Precisa Diariamente Então uma farinhada Ela foi criada É Para ser Dada para o pássaro Todos os dias Mas nós sabemos Que os pássaros Pessoal Há épocas Na vida do pássaro Faz Que o pássaro Precisa de muito Mais proteína E é agora Que eu vou estar Falando com vocês Sobre necessidades Nutricionais Pessoal Pessoal Depois da troca de pena Né? Então nesse período O pássaro Ele não precisa Ele está Num período Né? De necessidade Nutriente Bastais Tá? Então a atividade Metabólica Dele é normal Então ele vai precisar Uma alimentação Só para manter Vivo ali E ativo Beleza? Em segundo Nós temos A necessidade Da reprodução Aí pessoal A necessidade De reprodução Aumenta muito mais Né? Tanto Para os machos Que ficam Muito mais ativos E fogosos Gastando energia De um lado Para o outro Não vai pensar Que eu sou uma fêmea Não Mas os cabados Machos Alteram seu comportamento E ficam Muito mais É Cantando Isso gera Um desgaste De energia Tá? Então E as fêmeas Pessoal As fêmeas Além de Ter que Estar Reproduzindo Ali os ovos Que gastam Muita energia Né? É Gasta Muita proteína Né? Gasta também Gordura Tá? Então Ela exige Um maior Né? O maior É Conhecimento De proteína Todo mundo Sabe disso aí Tá? E pessoal A canária Também Na época De incubação Dos ovos Ela mantém Ela Ela Cria Uma temperatura No seu corpo Maior Tá? Então Ela gasta Energia Também Pra manter Essa temperatura Pra fazer Incubação Dos ovos Tá? E também Pessoal Então Nesse período De reprodução Há uma necessidade Muito maior Pessoal Do que estava Acostumado A canária Vim Tá? Isso aí é Não precisa nem Questionamento Né? Só estou fazendo Uma afirmação Em terceiro Pessoal É a necessidade De crescimento De troca De troca De pena De pena Pra depois Entrar no estado De descanso Onde a gente Volta Para a farinhada Normal Então Pessoal Quando me perguntaram Valdeci O que você acha De dar a farinhada Estruzada Para o seu passo Olha Pessoal Eu posso até usar No momento Eu não uso Mas eu usaria Em períodos Assim De reprodução Né? E depois Vem a troca De pena E pararia De dar Né? Nos decorrentes Dos tempos Beleza? Eu usaria mais Na época de reprodução Porque Onde gasta mais proteína O passo Ele estaria desgastando Essa proteína Né? Com maior desgaste Ali E daí Ele não está dando Excesso de proteína Tá? É Há muitos estudos Falando sobre isso Eu ainda aqui Estou falando Do que o pessoal Está falando Está dizendo Sobre a proteína Eu não uso A proteína Tá? É A A estruzada Né? É Eu não uso Essa farinhada Estruzada Né? E eu sei que Facilitaria muito O manejo Eu sei que Pessoas já usam Né? E no início Isso sortiu Muito efeito É A vinculação Da estruzada Com excesso de proteína Né? Muitos até Voltou a usar Semente Parou de usar Estruzada E está usando A farinhada E a semente Como No meu caso Que eu uso Farinhada e semente Tá? Então pessoal Valdeci Mas você que está Começando a canicultura Você que tinha dúvida Né? Então você pode Pessoal Dar uma farinhada Né? Equilibrada Por seus pássaros O ano O ano todo Chegou na época De reprodução Se você não Quer dar ovo Que é Uma proteína Animal Né? Você não Quer dar ovo Para os seus pássaros Você pode Estar dando a estruzada Que tem Bastante proteína Tá? É E pode dar Suplementos Também Né? Suplementos Que eu digo São as verduras As frutas Né? É Que a gente pode Dar para as aves Beleza? Então pessoal Nesse vídeo Que eu espero Ter tirado As suas dúvidas Então O pássaro Pessoal Se eu perguntar Para muitas pessoas Que da semente Você sabe Qual que é Qual são os nutrientes Que você está dando Para os seus pássaros Tá tendo excesso De proteína Tá tendo excesso De vitamina De gordura A maioria Não vai saber Me responder Tá? Porque na mistura De semente Não tem esse controle Infelizmente Não tem Tá? Então Eu adiciono ainda A semente Meus canários Aqui Por quê? Porque eu dou A farinhada Também Então a farinhada Ajuda A nutrir Essa deficiência Que a maioria Da semente Tem Semento Tem proteína Tem Mas é muito Baixa Né? O seu teor Ali é muito baixo Então O pássaro A farinhada É muito bom Para o pássaro Tá? Bom De si Eu não dou A farinhada Mas eu dou Semestruz De sementes E ovo Né? Mas você vai dar Dando ovo Todos os dias? Na quantidade certa? Né? Então é complicado Eu costumo dar Mais ovo Também Uma setadinha Ali Misturado Na polenta Na época De reprodução Né? Mas fora disso aí Eu tiro O excesso De proteína Porque eu já sei Desculpa aí Eu já sei Que na minha farinhada Já tem a quantidade exata Então não tem Que se preocupar Beleza? Pessoal Quero agradecer A todos vocês Pessoal Então Para nós aqui Encerrar o nosso assunto Né? Você aprendeu aí Que o passo Precisa da quantidade exata De proteína De energia De gordura E que tem fase Na vida do passo Que ele exige Mais proteína Mais nutrientes Né? E Pessoal Existem Ótimas farinhadas No mercado Tá? Eu uso aqui Como vocês sabem A farinhada Danger Kalk Porque São farinhadas Que tem Pessoal Os nutrientes Adequados Tá? Então eu não me preocupo Com o estado De nutrição Das minhas aves Porque eu sei Né? Eu confio Né? Nos alimentos Danger Kalk E como também Tem outras farinhadas Muito boas No mercado Tá? Que tem O balanceado Certinho Né? Então pessoal Vamos parar Com essa De Ai eu só dou Piso Para os meus passados Você dá O que você quiser Seus passos Mas e a nutrição Deles Como é que está? Né? E a nutrição? Né? Então pessoal É Nós temos que Mudar um pouquinho Pode estar mistura De semente Pode estar semente Suave Mas não esqueça De dar uma boa Farinhada Porque a farinhada Ela é completa Ela é balanceada Tá bom? Olha Eu quero agradecer A todos vocês Né? Que ficou comigo Até o final Desse vídeo Tá? Mandar um abraço A todos vocês Que é inscrito Aqui no canal Você que comenta Comenta aqui no vídeo Aqui Pessoal Adoro ver os comentários De vocês Compartilha esses vídeos Nas redes sociais Tá? Deixa o like Tá? E muito obrigado De coração Tá? E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Até mais!